Torcendo por nosso Hexa, como torcedores que o coração chega a vibra, estamos aqui acompanhados por uma das melhores cachaça do alemão. Em comemoração à Copa do Mundo e em torcida por nosso Hexa, estamos aqui com a cachaça do alemão que condiz exatamente com as duas cores. O verde, cachaça envelhecida por dois anos em barris de carvalho europeu e a amarela, envelhecidas por dois anos também em madeira sassafrás. E aí, qual a sua preferência? Por qual dessas duas você escolherá? Sem dúvidas estará muito bem acompanhado, sabe por quê? Se você é uma amante de uma maravilhosa caipirinha, é a medida certa, é a sua pedida certa para degustar pelo nosso Brasil, torcer fervorosamente. Mas se você também preferir tomar a dose purinha, também estará muito bem acompanhado, pois são envelhecidas em madeiras nobres e especiais.